Música Construída para abrigar o Centro Administrativo do Estado de Minas, a Praça da Liberdade, é um dos cartões postais da capital mineira e será agora revitalizada. A novidade é que os prédios que fazem parte do Circuito Liberdade também vão ficar de cara nova. A restauração é uma parceria entre o poder público e a iniciativa privada. A antiga Secretaria de Viação e Obras Públicas será o novo espaço do Circuito Cultural Liberdade, que já tem 16 instituições. Aqui será a Casa do Patrimônio, onde vai funcionar a sede do IEFA, com galeria de exposições, ateliê de restauro e centro de pesquisas. Além da novidade, a população verá as cores revitalizadas em dois outros prédios do Circuito, Museu Mineiro e Arquivo Público. Além da pintura dos três edifícios, dos muros e gradis do Palácio da Liberdade, do coreto da Praça da Liberdade, dentro do projeto Tudo de Cor, a gente tem uma ação em que a população pode participar na escolha das cores dos edifícios. A gente fez uma prospecção nas fachadas para encontrar todas as cores que os edifícios foram pintados e escolhemos dois cenários. O primeiro cenário com as cores originais dos edifícios e o segundo cenário com uma das cores que marcou esses edifícios dentro da cena urbana, do contexto urbano. A previsão de entrega das obras é novembro. As mudanças acontecem junto com a reforma da própria praça, que dá nome ao Circuito. Um dos principais cartões postais de Belo Horizonte foi fechado para o público no último fim de semana. Entre as intervenções estão a modernização da iluminação, além da restauração do coreto e das estátuas. Os bancos e os passeios serão substituídos. A previsão é que a praça também seja reinaugurada em novembro. O orçamento é de 5 milhões, rateado entre o governo de Minas, a Prefeitura de Belo Horizonte e a Mineradora Vale. Durante as obras, somente o passeio aqui da rua Gonçalves Dias está liberado para passagem de pedestres. O trânsito não muda, mas está proibido de estacionar no entorno. A praça foi construída junto com a nova capital de Minas, no final do século XIX. A primeira grande reforma aconteceu em 1920, quando o paisagismo foi mudado do estilo inglês para o francês. Outras grandes reformas aconteceram em 1969 e em 1991. Ainda há muita coisa a ser feita no Circuito Liberdade. E ele não se restringe apenas à Praça da Liberdade. Por isso nós até cunhamos esse título, esse nome, Circuito Liberdade. Esperamos que um dia venha a ser incorporado também o edifício do Detran, que é uma arquitetura modernista muito significativa e que faz parte desse circuito. E nós temos ainda o conjunto do Palacete Dantas e Sobrado Narbona. Não conseguimos ainda os recursos suficientes para restaurá-los. Eles foram abandonados quando se inaugurou a cidade administrativa e um prédio fechado de um dia para o outro ele se deteriora. Recuperá-los agora, ter recursos para isso é uma tarefa muito difícil, é um desafio.